Hora de devastar a terra! Três! Dois! Um! Aí! Isso não vale! Comandante! Eu cuido desse aqui. Quem é você? Eu sou o Ranger Sombo, defensor da galáxia. Grande coisa! Abre Sombra! Força total! Vamos lutar! Surpresa! Mas como? Pode vir com tudo! É! Já cansaram? Eu cansei de você! Ah, por favor, você não é páreo pra mim. E eu pensei que os Rangers fossem durões. Boca! Você ainda não viu nada. Todos prontos? Prontos! Prontos! Por mim, tudo bem. Prontos! 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 Admitam! Vocês não são páreo pra mim, hein, Rangers? É o que vamos ver! Disparar! Pode me ir! Não pode fazer isso comigo! Eu sou o Invencível! Bom, todos temos nossos dias ruins. Não acabou ainda! Acabou, sim! Acabou pra você, Morgana!